Olá, irmão. Você viu, eu mandei bastante material aí pro irmão, né? Porque eu fui pesquisar dentro das publicações, dentro do site, e a minha fonte de pesquisa foi o livro Proclamadores do Reino. Eu falei, vou resolver minha vida, não vou ficar mais do jeito que tá. E aí eu fui lendo, 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 e eu percebi, né? Apenas foi profetizado o fim desse sistema em 1914, 1925, 1975 e século XX. Eu fui analisar aquele livro Filhos, por exemplo, né? E lá o irmão Rutherford falava pros irmãos da época nem terem filhos, não se casarem, porque faltava poucos anos, né? Então, pensa no impacto, né? Porque a gente tem que levar o impacto emocional, físico, porque problemas emocionais geram problemas de saúde também, física, né? E pense nos impactos financeiros. Vamos pensar em tudo, né? Um casal que deixou de ter filhos, porque acreditou, porque nós somos ensinados a não questionar o corpo governante, porque ele é o canal de Jeová, né? É o ungido de Jeová. Então, a gente aceita como vindo de Jeová. A gente não questiona. Então, a mesma coisa aconteceu com os irmãos de 1914, 25 e 75 e ano 2000, porque também foi profetizado que o fim viria no século XX. Eu achei muitas publicações no site falando sobre isso, né? Então, perceba os impactos, né? Da gente acreditar cegamente no que nos é passado. Eu percebi que nessas ocasiões em que, quando a profecia não se cumpriu, tudo isso, irmão, lendo o livro Proclamadores do Reino e procurando a fundo algumas referências, porque tem situações que o livro dá uma pincelada, não fala muito o que aconteceu, né? Tem um capítulo lá que era para falar até o ano de 1975. Aí, naquele capítulo, eu não lembro qual exatamente é agora, porque eu li o livro praticamente inteiro, né? Estou lendo ele pela segunda vez, só que dessa vez com um olhar mais atento, né? E lá em determinado capítulo, eu acho que é de 1945 até 1975, eu não lembro agora, porque daí começa um outro capítulo, 1976 até 2012, se eu não me engano. Mas tá, o capítulo que era para falar até o ano de 1975, lá só vai dar uma pinceladinha lá, né? Vai dar uma pinceladinha, vai comentar alguma coisa, mas não vai entrar em detalhes e vai parar lá até 1972. Aí, naquele capítulo, que era para falar até o ano de 1975, fala, comenta até 1972. Daí, eu fiquei muito curiosa, fui no JW.org para ver o que as explicações falavam nesses três anos, porque ficou três anos no vácuo, né? Não mostrou lá no livro o que aconteceu naqueles três anos. E já começa falando de 1976 em diante, depois, no próximo capítulo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa mais profunda. Eu fui no site JW.org e fui conferir o que aconteceu nesses anos. E é muito interessante fazer essa pesquisa mais profunda. Tá, mas onde eu quero chegar? Nas quatro situações, vou citar as três, né? Nas três situações, 1914, 1927, que o fim não chegou, houve impactos, né? De todos os modos, espiritual, emocional, houve tudo, né? É uma desordem, uma confusão, né? E aí, eu fui ver como que o corpo governante abordava essa questão no livro, né? Porque eu queria ouvir do corpo governante. Eu vi lá que, em todas essas situações, é usado os termos peneiramento, refinamento, tempos de provação. Só que, ah, e também são usados alguns versículos, né? Aquele que fala que a luz clareia mais e mais para os justos, que eu não lembro agora exatamente o versículo, mas o irmão sabe de qual eu estou falando, né? É muito usado Atos 1, versículos 6 e 7, que até os apóstolos tiveram expectativas frustradas, né? Como é que eles usam o termo? Esqueci, mas tiveram expectativas frustradas, né? Então, é muito usado isso aí, né? E é muito usado também versículos bíblicos que falam da apostasia. Aí você junta tudo, só que daí eu me lembrei do que Jesus falou, porque antes do corpo governante, a gente tem que olhar Jesus, né? Jeová, a Bíblia, antes de olhar o ser humano, vamos olhar o que a Bíblia diz, né? Conferir a base das escrituras. Isso foi ensinado dentro da organização. A ver tudo à luz da Bíblia, né? A base das escrituras. Então, usar o versículo, o capítulo 1 de Atos, versículos 6 e 7, para justificar as falsas profecias que já tiveram, os novos entendimentos que tem, é errado. Primeiro, vou provar para o irmão por que é errado, né? O irmão me perdoa o tom de voz, né? Eu estou muito nervosa, eu tenho muita consideração pelo irmão, né? Eu não estou com raiva do irmão, eu estou indignada com o corpo governante. É bem diferente, mas me perdoa o tom de voz, não leve em consideração o meu tom de voz. Preste atenção na essência do que eu estou falando, não leve em consideração o meu tom de voz, porque eu estou há oito dias fazendo pesquisa no livro Proclamadores do Reino. E eu estou vendo coisa errada ali dentro. Vou provar que usar o Atos 1, capítulo 1, versículo 6 e 7, é errado nessas situações onde a falsa profecia não se cumpre, onde há novos entendimentos. Jesus, os apóstolos perguntam para ele o quê? Os apóstolos tinham uma expectativa, que é normal da gente ter, a gente quer que as coisas boas aconteçam logo, a gente cria expectativas mesmo. Mas os apóstolos, embora pensassem, ah, o reino vai ser restabelecido em Israel, embora eles pensassem nisso, eles não saíram divulgando isso para os outros, pregando isso para os outros. O que eles fizeram? Eles perguntaram para Jesus, Senhor, é neste tempo que estabelecerá o reino de Israel? Então perceba a diferença, eles achavam mesmo que as coisas iam mudar, eles achavam, isso é fato, senão eles não teriam perguntado para o Senhor Jesus. Mas em nenhum momento eles foram presunçosos de divulgar o que eles achavam. Eles nunca fizeram esse erro. Eles perguntaram para Jesus, e o que o Senhor Jesus falou? Não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas. Está lá, irmão. Muito usado pelo corpo governante para justificar as falsas profecias. Quatro, né, irmão? 1925, aliás, 1914, 1925, 1975, século XX, né? Quer dizer, aí usa esse versículo, mas eles também tiveram expectativas adiadas. Não, não cabe. Esse versículo não é certo usar. Os apóstolos tiveram expectativas, mas eles não saíram pregando. Diferente do corpo governante, que desde o começo dessa obra, eles vão lá, analisam a cronologia bíblica, eles erraram, igual os adventistas na data lá na... Então, assim, a gente sempre falou mal da cristandade, e olha quanta sujeira debaixo do nosso tapete. Aí eu pego outro versículo bíblico muito interessante, muito, muito interessante. Porque Jesus, ali, no Mateus 24, ele fala ali, se eu estou errando o capítulo, o irmão sabe do que eu estou falando, então, mas é no Mateus 24, que Jesus fala tudo o que vai acontecer, explica os sinais, aí tem o primeiro, e de fato, Jesus não deu data para eles. Jesus falou, olha, quando estiver acontecendo assim, tipo assim, fiquem espertos, não é? Fiquem espertos. Mas Jesus não deu data, coisa que o corpo governante fez quatro vezes. Então, a diferença, irmão, é gritante. É um... Se a cristandade tivesse cometido esse erro, a organização de Jeová ia descer o cacete. Né? Mas, como é a nossa sujeira, a gente vai falar que é peneiramento, que é refinamento de Jeová, anos de provações internas dentro da organização, aí a gente vai usar, a gente vai mudar o rumo da conversa, né? Se fosse a cristandade, a gente ia descer o cacete. Né? É igual a pedofilia, a pedofilia da cristandade, a gente desce o reio na cristandade. Agora, a pedofilia que acontece no nosso meio, opa, vamos abafar, porque eu pesquisei lá no site, irmão. Eu fui lá, não tem pedofilia no salão do reino, parece um paraíso espiritual, não tem, mas tem, irmão. E eu sei que essas coisas, infelizmente, podem ter em qualquer lugar. O problema é a gente botar a nossa sujeira debaixo do tapete e ficar falando da pedofilia dos outros. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Voltando aqui, Jesus deu os sinais, né? Até citou a parábola, até contou sobre, ilustrou a figueira, quando ela começa a dar os ramos, você já sabe, você já tem uma ideia, mas ele não deu data, né? Ele não deu data. Aí, até aquele filme que passou lá dos irmãos, que foi feito há muito tempo atrás, que os irmãos foram avisados, os irmãos do primeiro século, aquele vídeo que foi feito aquela vez para nós, eles viram os sinais, eles saíram de Jerusalém, e depois que eles saíram de Jerusalém, porque eles viram os sinais, que Jesus falou, eles saíram, mas não sabiam quando ia ser o fim, mas eles viram os sinais, e saíram, depois de um tempo, se eu não me engano, quatro anos, foi destruído Jerusalém, né? Então, veja como que é, uma coisa Jesus dá os sinais, mas ele disse que ele não sabe a hora, que os anjos do céu não sabem a hora, só o pai, mas aí vem os irmãos, põe 1914, 25, 75, século XX, e eu vou engolir isso como? Como que eu vou engolir, falar amém e aceitar, que é peneiramento, refinamento, tempo de provação, que Jeová já tinha avisado, que essas coisas iam acontecer, manobrar a palavra para justificar os meus erros, isso é errado, isso é errado, quando posto a prova, ninguém diga, estou sendo provado por Deus, não é? Daquele dia e hora, ninguém sabe, uma coisa, a gente sabe, que o fim está perto, mas a gente não sabe a data, a gente não pode ignorar que o fim está perto, mas a gente não pode pôr data, né? Ficar aí, infernizando a vida das pessoas, olha, não casa, não tem filho, não estuda, não faz nada da vida, só prega, 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 leva uma vida miserável, né? Porque eu mesma, irmão, irmão, eu sou vítima disso também, né? Porque eu tinha muita vontade de estudar, não para buscar riqueza, para poder trabalhar no que eu quero, ter o gosto de ter a profissão que eu quero, mas como falavam que o fim estava tão perto, tão perto, tão perto, que a gente tinha que se empenhar pelo reino, eu não estudei, hoje eu estou aqui limpando casa, antes eu conseguia limpar mais casa, agora eu não estou conseguindo mais, porque eu estou com problema no joelho, e eu estou com problema na coluna, e agora, como é que faz? Eu estou com 44 anos, eu não tenho como financiar uma casa para mim, eu vivo de aluguel, né? Então, a princípio, eu saí da organização, porque vocês demonizam o curso superior, como se faculdade, se imoralidade, drogas, perversão, só estivesse lá, dentro da faculdade, como se essas coisas não estivessem no mundo, né? Vai do cristão, o cristão que tem respeito por Jeová e por Jesus Cristo, ele não vai enfiar o pé na lama, assim, se ele se sentir tentado, ele vai orar, ele vai lutar contra, porque essas situações, vai estar em todo lugar, não é só lá, no campo universitário, né? Então, assim, porque eu pesquisei tudo lá, né? Não fala assim, não estude, eles são bem, eles são bem espertinhos mesmo, né? Eles não falam, não faz, irmão, mas eles demonizam, demonizam tanto, né? E eu caí nessa, né? Pois os anos passaram, o fim que, embora nos meus dias eles não botaram data, mas eles falaram que estava tão perto, que eu falei, bem, então eu tenho que focar mais, e com o tempo, eu fui vendo certas coisas, mas eu tinha medo de questionar, por isso que eu saí, e agora eu fui fazer a pesquisa por desencargo de consciência, eu fui fazer a pesquisa dentro das publicações da Torre de Vigia, site, jw.org, a gente não precisa, irmão, pegar nada de quem saiu, eu tô aí, eu tô aí desde agosto de 2019 afastada, não levam a vida imoral, sabe? Não sou dada bebedeira, festa, sair com um homem, sair com um homem hoje, não sair com ninguém, a minha vida é ficar dentro da minha casa, trabalhar e estudar, é isso que eu faço, cuidar da minha filha, é isso que eu faço, sabe? a gente, aí, mas por desencargo de consciência, porque começou a surgir algumas dúvidas em mim, porque eu comecei a ver, porque nada fala mais alto do que resultados pra mim, quais foram os resultados, né? Eu tô aqui, 44 anos, não tenho uma casa pra morar, não tenho condições de financiar uma casa, irmão, né? Não tenho emprego, eu sei que ter um curso superior não é garantia exclusiva de emprego, mas te dar uma chance a mais, em milhões de pessoas desempregadas, ter uma chance a mais, já é uma vantagem, então a gente não pode fechar os olhos, uma coisa é a gente buscar riquezas, igual o corpo governante tanto fala, outra coisa é a gente levar uma vida muito medíocre, porque a Bíblia, ela é muito sensata, a Bíblia mostra equilíbrio, quando ela fala que a gente não pode amar o dinheiro, e quando ela fala que o dinheiro é pra proteção, o que nós vemos aí? A gente vê um equilíbrio, o que o corpo governante faz? Demoniza, né? Qualquer melhora de vida que você tem é demonizado, né? Só que entre os irmãos ricos é diferente isso, porque eles fazem faculdade, pra eles é a coisa mais normal do mundo, só na periferia que a gente fica assim sofrendo, com os maus olhares dos outros, por isso que eu saí, mas eu fui fazer minha pesquisa pra tirar as minhas dúvidas, eu falei, eu vou tomar uma decisão, vou tomar baseado dentro das publicações, eu não vou ver nada do que é falado lá fora, eu vou ver o que o corpo governante fala, e aí eu sentei ali naquela mesa, oito dias lendo esse livro, vendo tudo que fala, e até o que eles não falam ali, eles dão uma pista, falou um livro, falou, por exemplo, o livro Filhos, eu fui lá e baixei o livro Filhos, eu consegui sentir nela de 1968, 69, depois lá no site eu vi que é de 1970, e 1950 pra cá, eu li um monte de coisa lá também, eu fiz uma pesquisa tão profunda, dentro do material das testemunhas de Jeová, eu não vi nada que não seja das testemunhas de Jeová, porque eu tinha que ser muito sincera comigo, assim, tinha que ser muito sério, eu tinha que pesquisar dentro do site JW.org, todas as publicações possíveis que me veio à mente, eu fui lá e fui pesquisar, fui cavar fundo, vocês não falam que tem que cavar fundo, sair da superfície, que a gente não pode falar amém pra tudo? E é interessante que os livros falam assim, quando a gente vai pra pregação, tem livro que a gente, quando a gente tá dando estudo bíblico pra uma pessoa, a gente fala pra ela que ela tem que examinar a religião dela, beleza, agora quando a gente tá dentro da organização, ai da gente, se a gente achar alguma coisa um pouco assim, sem estranho, sem sentido, ai da gente, a gente já é visto como ovelha negra, a gente já é ostracizado, expulso, então, peraí, eu tenho que falar amém pra tudo? Não é bem assim não, lá atrás, quatro falsas profecias, então, em todas essas situações, ainda retornando ao que eu tava falando, isso que eu esqueça, todas as vezes que teve as quatro falsas profecias, e não se cumpriu, em cada uma delas a situação foi igualzinha, os irmãos que se revoltaram, que ficaram tristes, decepcionados, saíram fora, e os que ficaram questionando, foram expulsos, foi feito até publicações, eu vi lá no livro Proclamadores do Reino, a partir de 1976, as medidas que o corpo governante tomou pra que os inimigos não atrapalhassem os objetivos da organização, tá lá no livro Proclamadores, eu não peguei em lugar nenhum, no livro Proclamadores do Reino, publicado pelas testemunhas de Jeová, pelo corpo governante, Né? Então, peraí, é profetizado várias vezes, falsas profecias, as pessoas se revoltam, as pessoas vão questionar, olha, tá tendo uma aprovação, Jeová tá peneirando, irmão, desde quando Jeová usa falsa profecia pra peneirar o seu povo? Desde quando? Aonde que isso tá na Bíblia? E aí fechou com chave de ouro, Deuteronômio 18, 20 a 22, se a pessoa falar em nome de Jeová e não acontecer, não vem de Jeová, aí a gente junta com o que Jesus falou, é Jesus, eu acho que a gente lê muita publicação e lê pouco a Bíblia, a gente tem que ler mais a Bíblia, porque as publicações, as publicações dão uma ludibriada na gente, eu vou provar por mão isso também, então assim, Jesus falou, daquele dia e hora ninguém sabe, Jesus falou pros apóstolos que tinham as expectativas deles, mas não saíram pregando, né? Não cabe a vocês, então eu lembro disso, esses versículos estão bem na minha mente, aí Deuteronômio fala, fala, Deuteronômio 18, 20 a 22 fala, pregou, não aconteceu? É falsa profecia, não devem temer esses homens, então eu não temo mais, eu não tenho mais nenhum peso na consciência, porque eu tô dois anos e pouco, você tá afastada, e todas as vezes que eu pensei alguma coisa, que eu questionei o corpo governante, eu chorava dentro da minha casa, olha o impacto emocional em mim, eu chorava na minha casa, eu falava, Jeová, será que o senhor não me ama mais? Será que eu pequei contra o teu Espírito Santo, por estar falando dos seus ungidos? Quantas vezes eu pensei isso? Agora, vendo dentro das publicações da Torre de Vigia, do site JW.org, desse livro Proclamadores, das revistas Sentinela e Despertai, eu vi que eu não tô errada, com base na Bíblia, porque eu não vou mais permitir, eu já não tinha permitido já desde que eu saí, né? Mas agora, mais do que nunca, ninguém mais me ludibria, sabe? Ninguém mais me ludibria. Então, tá errado. Quer dizer que as pessoas que saem, viram ovelha negra, e os irmãos não assumem que eles fizeram falsas profecias, e é um peneiramento? Onde já se viu, Jeová lançar, permitir quatro falsas profecias, pra testar o seu povo, pra refinar o seu povo, pra ter um peneiramento? Porque é isso que o capítulo 28, do livro Proclamadores do Reino, fala, porque lá eles têm que admitir que teve quatro, três, né? Porque aquele livro foi até 2012, se eu não me engano, mas teve profecia pro século XX também, porque eu achei publicações falando disso, e tá aí porque eu mandei pro irmão, tudo que eu mandei pra minha irmã, eu mandei pras minhas irmãs, porque eu vou tentar, eu tentei abrir os olhos das minhas irmãs, porque elas estão sendo enganadas, o irmão tá sendo enganado também, e eu fui enganada também, eu tenho dó, eu não tenho mágoa nenhuma dos irmãos, eu tenho mágoa desse antro, desse corpo governante, porque isso aí, essa obra não, eu não estou falando das pessoas, estou falando da liderança, essa liderança não é ungida por Jeová, porque Jeová não ia jogar quatro falsas profecias pra testar, peneirar e refinar o seu povo, e eu vou provar como que eles ludibriam a gente, dentro das publicações, vou provar por mão, por exemplo, por exemplo, tem uma sentinela, de 1975, que eu mandei aí por mão, tá aí, porque eu mandei a imagem, o irmão vai ver, que tá no site, jw.org, tá, ainda bem, ainda bem que o corpo governante dá uns tiros no pé, ainda bem, sabe, eu me aborreci muito nesse estudo, eu chorei muito, mas teve momentos que eu dei risada, que eu falei, olha aqui, deram tiro no pé, vou provar que eles deram tiro no pé, vou provar por mão, que eles ludibriam a gente, assim, na cara dura, né, tem uma sentinela, de 1975, que eu mandei aí a foto por mão, é qualquer um que entrar lá no, 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 jw.org, procurar a sentinela de 1975, vai achar o artigo, o artigo diz o seguinte, por que não fomos informados daquele dia e hora, né, e aí é só ler lá, né, irmão, como assim não foram informados, o corpo governante informou, assim, que o fim ia vir em 1975, tanto é, né, que em 1966, foi publicado o livro Filhos, e no livro Filhos falava, olha, o fim vai vir em poucos anos, não tem um filho, não casem, se matem de trabalhar para o reino, né, porque vai ser muito difícil criar filho na grande tribulação, tá lá, irmão, então, peraí, eles falaram sim que o fim ia vir em 1975, o fim não veio, aí eles têm uma publicação falando assim, por que não fomos informados daquele dia e hora, então assim, os caras são muito loucos, isso não tem direção de Jeová, aí aconteceu essas quatro falsas profecias, aí eles falam que foi um peneiramento, um refinamento, e, o que mais? Peneiramento, refinamento, e anos de provação, provação da fé, que Jeová permitiu, quer dizer, é muito tendencioso o livro, né, principalmente no capítulo 28, né, é muito tendencioso, peraí, então Jeová, e eu quando eu li esse livro a primeira vez, judiação de mim, eu era bobinha ainda, estava encantada com a organização, eu não sabia tudo, era meu começo na organização, tinha uma criança pequena, tinha aquele monte de revista para ler, estudos, aqui estudo, ali campo, reunião, sentinela despertar, era, era tanta atividade que eu tinha, e eu ainda tinha que trabalhar fora, criar minha filha sozinha, acordar de madrugada, porque eu acordava muito cedo na época, tinha que dormir tarde, acordar cedo, era uma vida tão corrida, que quando eu li o livro, eu não prestei atenção nas quatro profecias, e que foram feitas, que foram feitas e não se cumpriram, aliás, lá naquele livro está só três, né, porque ele vai até 2012, mas teve outra, do século XX, então assim, eu li naquela época, que aquele olhar assim, romântico, ai que linda a organização, a organização é perfeita, né, aqui tudo é perfeito, só a cristandade que é demoníaca, sabe, com aquele olhar assim, que passaram para mim, aí eu li o livro, eu não prestei atenção, eu não sabia, por exemplo, que, que irmãos deixaram de ter filho, de casar, de estudar, fazer tanta coisa, porque o fim ia vir lá, enfiar isso na cabeça dos irmãos, e aqueles que não obedecia seriamente, provavelmente era mal visto na congregação, então é muito erro, é muita sujeira, naquela época que eu li o livro, meu olhar ainda era romântico, sabe, eu ainda tinha chegado na organização, era recente, estava tudo muito bonitinho ainda, né, só que nada, irmão, nada fala mais alto que resultado, os anos foi passando, 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 aí você começa a ver, sabe, essa pregação que é feita, uma coisa que eu sempre falei para os irmãos, inclusive, acho que eu devo ter falado para o senhor também, que eu ficava triste, porque eu ia para a pregação, e às vezes eu não queria estar lá, né, e eu ficava triste, porque o serviço não era, não era de todo o coração, era mais para cumprir horas, porque vocês estabelecem horas, e a Bíblia nunca falou, os apóstolos nunca falaram de hora, irmão, nunca na Bíblia não tem, os relatórios que os irmãos, que os apóstolos fizeram, não era de horas, era do, era as experiências que eles estavam tendo na pregação, esses eram os relatórios, não tem nada a ver com hora, eu sempre discordei, mas eu nunca quis falar para não ser vista como ovelha negra, né, cansei de ver, vou até citar o nome aqui, ela estava no campo uma vez comigo, e ela suspirou, porque ela falou para mim, ela falou, irmão, para mim, que ela ia ter que fazer mais horas, porque agora eu queria ser servo ministerial, então ela tinha que dar exemplo, mas ela chegou a suspirar falando para mim, né, e eu vi muita gente falando, ah, eu tenho que fechar minhas horas, eu tenho que fechar minhas horas, eu vi, eu mesma caí nesse erro, também se preocupar com hora, porque nas reuniões é cobrado tanto da gente, horas e horas e horas, faça mais, faça mais, que você acha, tudo que você faz para Jeová, tudo que eu fazia, eu achava que não tinha valor, porque eu nunca atingi as metas, né, e para atingir as metas, tinha que ser pro forma, mecânico, que o valor que tem, algo mecânico, então eu sempre me questionei sobre isso, e eu cansei de ver isso, outra coisa que eu vi também, status, né, ah, eu servo ministerial, o superintendente, viajante, o ancião, a pioneira, é dado muito, muito status para isso, né, a gente tinha na nossa congregação, uma irmã muito tempo, eu acho que ela ainda está viva, ela, ela é uma irmã discreta, nunca vi aquela irmã fofoca, nunca vi aquela irmã em debates, mas eu nunca vejo ninguém elogiar ela, ah, porque ela não está direto no campo, né, sabe, então tem que estar muito no campo, senão não é elogiado, senão não é chamado para nada, é meio, meio sem valor, quem não vai muito para o campo, mas o que adianta ir tanto para o campo, se essas horas são mecânicas, a maioria dos irmãos é mecânico, eu já caí nesse erro também, porque a organização fala, o corpo governante insiste tanto, tanto nisso, que a gente tem essa visão muito, a gente fica meio, pro forma, meio não fica, então eu nunca concordei com isso, né, quando eu fui no campo rural, que eu, inclusive, gostei muito de ir para o campo rural, eu conheci um irmão, que ele tinha 50, quase 50 anos de serviço ao Jeová, e o irmão que levou a gente de carro, a gente conversando, eu perguntando, para mim, me interessava saber a experiência do irmão, como foi que aquele irmão conheceu o Jeová, lá, 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 né, já o irmãozinho que levou a gente, perguntar para ele, assim, se ele já foi servo, perguntar se ele já foi servo, se ele já foi ancião, quer dizer, todos esses anos de serviço ao Jeová, não tem um ministério, né, não tem um cargo, eu achei feio isso, porque isso dá muito valor, né, mas quem passa isso, é o corpo governante, porque você assistir, qualquer vídeo que você assiste da organização, qualquer sentinela, qualquer publicação que você lê, está sempre falando muito dos pioneiros, como se aquele irmão cortado, que às vezes não, não tem tempo para pregar, só tem um fim de semana, esse irmão não aparece muito nas publicações, o destaque é para os pioneiros e pioneiras, para os servos, é sempre para essa turma que tem o destaque, nos vídeos, nos filmes, nas publicações em geral, então, peraí, o que adianta ter tantas horas de pregação, se essa hora for mecânica, né, teu povo se oferecerá voluntariamente, não é bem assim não, irmão, a gente é muito pressionado, né, então poucas vezes eu fui para o campo com amor, e isso me, eu ficava muito triste comigo, e eu percebi que muitos irmãos, já tinham acostumado a ser assim, a gente não pode se acostumar a ter um trabalho mecânico para Jeová, se preocupar com horas, só para dizer que nós gastamos horas nas pregações, isso é hipocrisia, se o nosso coração não estiver voltado para o trabalho que a gente faz de verdade, é hipocrisia, não tem valor para Jeová isso, porque é o amor, irmão, é o amor, não adianta fazer horas e horas e horas de campo se não tiver amor, então todas essas coisas eu questionei, eu questionava, sabe, e tem muito mais coisa, mas eu estou delongando demais esse áudio, peço desculpa mais uma vez pelo tom de voz, eu não tenho raiva do irmão, não tenho mágoa do irmão, de nenhum dos irmãos, a minha mágoa, a minha indignação é contra o corpo governante que manipula a mente de vocês, né, então assim, com todas essas palavras, o irmão já percebeu que eu estou me dissociando, tá, irmão, eu estou mandando esse áudio, não precisem me desassociar, eu estou me dissociando, eu não quero mais fazer parte dessa sujeira, essa obra é satânica, essa obra não vem de Deus, porque foram proferidas quatro falsas profecias, essa obra acoberta pedofilia, e tantas outras coisas que eu nem sei ainda, né, então assim, foi muito prejudicada, e agora, todas as pessoas, eu vou avisar todas as pessoas que eu puder, pra questionar vocês, quando vocês chegarem na porta, ou quando vocês mandarem telefone, qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer tipo de contato que vocês tiverem com o Testemunho de Jeová, eu vou orientar as pessoas a questionar vocês, sobre 1914, 1925, 1975, século XX, pedofilia, todas essas coisas eu vou falar pras pessoas questionarem vocês, vou falar pras pessoas questionarem vocês a respeito do livro Filhos, onde aquele Rutherford falou pras pessoas não casar, não ter filho, não estudar, não fazer nada, só ficar pregando, né, e enquanto vocês estão aí no sol quente, pregando coisas que não acontecem, que não vêm, eles estão lá no conforto de Betel, com deliciosas e nutritivas refeições, estão lá no conforto, pra quem está no conforto de estar as regras, é muito fácil, irmão, é muito fácil, mas o que mais me assustou nessa pesquisa minha, é que eles camuflaram o erro deles, e jogaram, e transferiram a culpa, pras pessoas que saíram como apóstatas, e ainda usaram Jeová, que Jeová fez essa situação pra peneirar, então isso, pra mim, isso é pecar contra o Espírito Santo, pra mim, essas pessoas não estão com o Espírito Santo de Jeová, tá muito claro, então, irmão, não precisem me desassociar, tá, eu não vou escrever nenhuma carta, porque quando eu entrei, eu não precisei escrever nenhuma carta, tá, eu estou me dissociando.